A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, então, nós agora... Estás a ser bem negligente com o teu vlog? Porquê? Ah não, tem que ser no jardim. Tem que ser na rua, não é? Nós agora esperamos que a Alcândria e a Catarina se vistam para irmos tomar o que é almoço. Já estou, já estou em matemática. Eu sou bem fixe. Eu acordei com a Luísa a abrir os livros de matemática no chão. Já, tipo, às sete e meia. Porque eu não tinha mais sono. Mas eu não tinha mesmo mais sono. Eu vou-vos mostrar... Eu mostrei-vos ontem, mas... Eu vou-vos mostrar melhor o nosso quadro. Isto é tipo a metro motor mais curta do mundo. Isto é a cama da Catarina. E esta é a minha cama. Tem o meu pijama em cima da cama. E isto são os nossos armários. E eu tive frio durante a noite, mas eu tive muita preguiça de vir buscar aqui um cobertor. Portanto, não vim. Fiquei com frio. Era só tipo... A minha cama está aqui e os armários estão aqui. Eu tive que me levantar para ir buscar. Portanto... E esta é a cama da Alessandra. E esta é a cama da Luísa. Eu já tentei arrumá-la. E esta é a Luísa e Alessandra e fim de bedroom tour. E temos aqui as nossas malas. O que é isto? O que é isto? Eu tenho a cama da... E esta é a nossa vista. Nós já fomos no pequeno almoço. E eu já estou maquiada. E nós passámos aqui amanhã. Na pousada. Porque vamos almoçar a cultura gesto. E vamos ver o que é que eu disse para fazer. Pronto. Vamos ao cultur gesto agora. E vamos de metro para lá acho. E não sei o que vamos fazer à tarde. Mas acho que vamos falar com a autora do texto. Portanto... Fiat. Nós estávamos na quarta da Bia da Natalia e assim. E a quarta dela é muito maior que o nosso. Eu vou-vos mostrar-se consigo. Olá! Já chegaram? Uh! Podem entrar! Então... Estamos aqui a dar uma parte do nosso quarto. Olha... Vê lá você não parece... Vou-me entrar assim. Esteja bem. Podes filmar um outfit com as sapatilhas da Nike. E isto é da... Vê lá onde é que isto é. Vê aqui isto. Lefty's. Lefty's. Isto é da primarca. Bom qual é esta marca? É do que eu soube. Tipo é que se englobe esse bué, mas ele sem marca. Não sei. Mas pronto. Vamos continuar. Aqui temos... Ah! Temos visitas. Podes entrar. É um dos membros do nosso quarto. Espera. Temos saíras. Espera. Primeiro temos que ir à casa de banho, não é? Primeiro. Vamos mostrar a casa de banho. Vamos mostrar a casa de banho privada. Sim. Privativa. Ah! Mas é bué grande. É dois do quarto porque é mesmo bué privativa. Está bem. Vai ser bué difícil a lascar. Está bem. Está bem. Fantástico. Aqui está. Vou interromper. Pode dizer a sério. É aí que vamos. Por mim. Uh! A vossa é bué grande. Sabes que nós só temos dois chefeiros e duas chanitas? Não. Estas chanitas parecem as das prisões. Isto é bom inspirador. Lá de manhã estamos a olhar para isto. Por dentro. Eu acho que eu adorá todo dentro para ver. Porque há... Agora é que sim. Vamos ver tipo o nosso quarto. É o que me mandou com a repressão. Vamos ver quem é que vai. Serviço quarto! Serviço quarto! Serviço quarto! Vão! 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 Cama da Ana, é o seu apartamento privado. Como é que o super falou para aqui fazer nada? Qual é... Qual é que você estava? Eu acho que viu um pouquinho 알 Codex a outra! Pronto, agora temos aqui um page�ia. Minha cama minha, que está neste momento invadida com as suas malas. Depois temos aqui uma cableinha! Por que é que vocês fizeram um reson com Lanco sem mim? Ah ah, mas ficou feio... Depois eu tiro um conteúdo! Depois temos aqui uma camba de uma pessoa desconhecido... É do soldado desconhecido! Aí vamos! Depois temos a cama da Nata, Depois temos outra cama do Soldado Desconhecido. Depois temos a cama da Rafaela. Agora temos aqui a maior personagem. Temos o Diogo, Sam, bruxa ou bruxa. Temos a Alexandra, a Cat, a Luisa, a Joana, a Nete e a Rafa. Outro 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 Nós já chegamos à Cultura Geste e já almoçámos e agora vamos sair outra vez. Sabem onde é que nós vamos? Não, acho que é uma surpresa. Ah, pronto, e a Inês vamos fazer uma surpresa. Vamos, tipo, ver o Starbugs. Então, nós estamos a caminho do sítio para onde nós vamos e a Inês não nos diz onde é, é surpresa. Portanto, já, eu venho aqui à frente porque... E eu, queres dizer olá? Olá. Eu já não estou colocada. Eu já não estou colocada. Olá. Tchau, tchau. . . . . . . . Só me falou. Pronto, e... Nós não vamos a Nova York fazer a peça, né? Não é literal. Mas ela disse que gostava. Porque não temos dinheiro, mas ela disse que gostava que nós fôssemos, portanto. Mas não há dinheiro, portanto, no money, no vale. Se alguém quiser fazer um crowdfunding, a gente está a aceitar. Não há dinheiro, não há dinheiro. Não há dinheiro, não há dinheiro. Mas não é que nem ia acabar. O que foi a parte daqueles que sentaram-me todos? Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Estavam todos ali. Eu sei, eu quero saber uma peça. Às 6h de maia, e agora vamos ver outra vez em 9h de maia. Eu vou tentar pôr uns clipes, do clip 5, da chamada da Luísa, que a Nataline vai enviar, se ela não se esquecer. O que é? O vídeo. Do clip 5. O que é por bordo no meu vlog? Ah, eu quero crédito. Tá bem, eu apanho crédito. Se não já sabes, processo em cima. Foto da foto. O que é, Nataline? Processo em cima. Processo em cima. E vai estar bem com os meus adeus.